Final de ano chegou, olha só as casinhas tudo sendo pintadas aqui na rua, coisa mais... O que foi? Olha essa daqui, ó. O que que tem? Toda pra pintar. Quem mora aqui é o imundo. Fala assim não, quem mora aqui é o prefeito, dona Dalva. Dona Dalva? Mas rapaz, dona Dalva. Meu prefeito vai ter a casa mais linda da rua. Nossa, é muita babona. Apaga esse vídeo agora.